Essa notícia aqui, sim, a criptomoeda caiu 20% depois de ataque hacker, ontem falamos de um ataque hacker que rolou na CoinEx, enfim, quebrou algumas moedas que estavam em uma situação já difícil e acabou ficando mais por causa desse agravante. Então, as maiorias da plataforma de negociação não vão dar mole, eles colocam um token nativo da plataforma deles, então tem aqui essa plataforma CoinEx, token nativo lá da CoinEx, parece que caiu 20% depois desse ataque hacker. Muitas das vezes a rapaziada sai quebrando, né? Falou, tá, tá tendo hack, eu não vou ficar nessa moeda. E outros, outros pode ser o próprio hacker ali praticando o ato de venda, né? E é isso, tá aqui, podemos colocar nos últimos 7 dias a queda, é esse agravante de fato, aqui uma descida reta. Porém, já subiu aí, vamos dizer que 50% dessa projeção aí está se segurando por ali. Em 7 dias, uma queda de 13% em um dia, um mínimo. É isso, um agravante que rolou nessa moeda aí, que caiu depois dessa movimentação suspeita e confirmada pela própria plataforma, onde disse que Hacks invadiu a plataforma e sugou grana pra caramba de muitos ativos. Bom, a plataforma ainda vai buscar meios de se explicar e também de assegurar que os prejudicados possam, o mais rápido possível, rever aquilo que de fato era deles. Até o próximo vídeo.